Olha, João Felipe, pôs fogo aqui na roça, pegando aqui na beira de sábado, alguém passou ali, jogou baganço de gato. Olha como é que tá, você não vê nem a casa, mas lá você não vê. Olha como é que tá a situação aqui. Tá ligando pra cor do bombeiro, mas não adianta não, é que nem que venha, não dá conta não. É rezar pra não pegar fogo na casa, mas o resto aqui, olha como é que tá a situação. Você não vê nem a casa. Ela passa já ali pra roça de vinho, mas tem capinha ali, adoidada. Rezar pra que fique pelo menos a casa ali. A gente trouxe, moço. Fogo absurdo. Já pegou fogo lá da entrada ali da malhada até aqui. Olha a densidade.